Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Naruto, bem aqui no meu canal, o seguinte, hoje a gente vai conferir o resumo do Naruto em cima da história do Yashamaru, né, o icônico tiozão lá do Gara, né, que tentou matá-lo durante a infância do menino, ups, e que no fim, bom, acabou se redimindo, tecnicamente falando, esse queridão, né, que acabou ganhando, no caso, a última votação para a história dos personagens, pra minha surpresa, tava competindo com outros mais relevantes, mas ok, né, só vamos, aqui no comentário, inclusive, a pergunta maior do vídeo é, e o que você achou, cara, se o pessoal já é do Yashamaru como um todo? Muito relevante, é claro, ali, na vida do Gara, dê sua opinião, ok? O meu obrigado pelos suportes de Herói aqui no conteúdo Naruto, se enrolar, vou começar o vídeo do dia, é com tudo. E bom, começamos, primeiro, os casadores aí do queridão, é claro, ele, né, tropa, que vem lá da Vila Oculta da Areia, um shinobi relativamente bastante competente, na qual, né, a irmã do Yashamaru, a Kara, acabou ali se casando com o Haas, o quarto Kazekage da época, e etc, tiveram três filhos, e o último, né, que no caso, foi o Gara, infelizmente, ali no parto, a Kara acaba morrendo, né, mesmo, Logo em seguida, o Gara, ali, desde Pequito Xavier, inclusive, o Jinchuriki do Makalda, e tal, na qual, né, o Gara acabou ficando, ali, rapidamente, muito odiado, né, mesmo, pela sua própria Vila, o Haas, também, odeava o Gara, porque na cabeça dele era aquela coisa de, putz, esse moleque, tá ligado, acabou matando, minha amada mulher, e não sei o que, porém, né, Por que, por isso, o Yashamaru não tinha esse rancor do Gara, muito pelo contrário, ele até que gostava, genuinamente, ali, do seu sobrinho, e etc Embora, né, o Gara não manjava dessas plots no background, digamos assim, e tinha, né, tropa, o quarto Kazekage, ordenando, basicamente, que o Yashamaru testasse, ali, né, casualmente, os poderes do Gara, como o Jinchuriki, é claro Até porque, né, desde que o Shugara tinha aquela areia milagrosa que sempre o protegia de qualquer tipo de ataque Claro que todo mundo na Vila pensava, ah, era basicamente os poderes do Shukaku, né, se manifestando, e etc No caso aí do Yashamaru, né, ele tinha toda aquela teoria de que, ah, na verdade, essa areia representa a Gara, sua mãe, sabe, te protegendo mesmo do alien, que parcialmente era verdade, né Conforme a plot do Naruto acaba avançando, e etc O Haas também, né, pensava, não, isso aí é bagulho do Jinchuriki, então assim, Yashamaru vai testando, tá ligado, vai dosando Se o moleque pode, por exemplo, no futuro, controlar completamente a sua biju e blá blá Yashamaru tava okidoki, porque no fim das contas, né, tropa, ele era um ninja muito leal à Vila, e ao seu Kazekage também, né Bom, eventualmente, né, acaba sendo um desses testes que a vaca vai literalmente pro brejo, né Porque num teste mais físico, digamos assim, o Yashamaru, né, disfarçado, claro, tenta, né, tropa, matar o Gara Mesmo quando ele era um guri e tudo mais, de novo, né Era pra testar as capacidades ali do Gara, se ele poderia ou não, né, controlar ali o Shukaku, etc E acaba dando ruim, né, o Gara involuntariamente acaba massacrando somente o Yashamaru Quando ele percebe que, meu Deus do céu, é o meu tio amado, por que você tá me atacando, não sei o que E assim, nas suas últimas palavras, né, o Yashamaru acaba mentindo, né, dizendo Ah, sabe, é tua mãe, tá ligado, ela nunca te amou Eu também nunca gostei de ti, tá ligado, você é um desgraçado Tirou minha irmã de mim, não sei o que Eu sempre quis te matar, moleque, blá blá, é minha vingança Claro, né, ele vetou tudo isso que é um absurdo na qual, né Mesmo ali nos últimos segundos, ele acaba, bom, revelando que ele tava com colite, tá ligado De tais explosivas, ele detou, né, se suicidando basicamente no processo Ele tenta também, claro, levar o Gara consigo, mesmo não funcionando, obviamente É complicado, né, porque ele também tinha o Yashamaru, era o último elo amoroso, digamos assim Que o Gara tinha, por que o resto, sabe O seu pai, a vila, seus irmãos, basicamente todo mundo odiava o Gara E já que o Yashamaru agora assim foi, né, isso acabou, bom, causando o fato maroto ali Que o Gara vira basicamente um sociopata, lá, psicopata também Tudo embutido e uma mesma garrafa, que é muito complicado Literalmente, né, foi somente, tipo, décadas depois aí da morte do Yashamaru, né, rapaz Lá na quarta guerra mundial ninja que o Gara, né, através ali do diálogo com o seu pai, o Haasa Que descobre, né, que tipo, ah, era tudo caô Que o Yashamaru contou pra mim ali nas últimas palavras, etc Ainda bem, né, mó bem o legado aí do Yashamaru foi preservado E o Gara meio que conseguiu se redimir na época do Shippuden, aleluia No fim de tudo, né, rapaziada, acho que não dá pra negar que no fim O Yashamaru foi um ninja extremamente leal, porque, meu amigo Embora, né, ele amava realmente o seu sobre um Gara com tudo Mesmo assim, né, ele tava ali disposto a seguir cegamente as ordens do quarto Kazekage Claro, né, o Haasa é basicamente o culpado nessa história toda É um famoso pedaço de lixo nesse sentido Obviamente falando que é triste, né, mas de novo Pelo menos ali no final, né, o Gara descobre a verdade por trás aí do seu querido tio O Yashamaru, já pensaram se ele tivesse voltado na quarta guerra mundial também? Meu amigo, ia causar ainda mais dando psicológico no coitado do Gara Pena que acabou não rolando, né, olha só Seria uma tramazinha interessante e meio que um potencial desperdiçado aí Na quarta guerra É, basicamente, é isso, rapaziada Resumo em cima aí da história do Yashamaru Novamente, né, um episódio muito importante ali na vida do Gara É, claro, a casa é que tenha curtido o vídeo Se possível, deixa um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento É, novo por aqui, se inscreva no meu canal Faça parte da família De preferência também, é claro Não esqueça de ativar o sininho, ok? Pra você aprender o conteúdo sobre o universo do Nariu Então, bem aqui no meu canal E a casa é que também ganha certos de benefícios e marotos aqui no Geeknet 101 Como será virar um membro do canal, beleza? Pode ser justamente ganha um monte de benefícios Até a próxima, meu obrigado É nóis!